I don't want to sing a song to you baby You know The place is burning down E aí, se os potes dragou aqui na área para desta vez fazer uma comparação Muitos estão pedindo para que eu faça um vídeo explicando qual a diferença entre o server da IMAX e o da Sex of Fire E é simples galera, o server da IMAX é categorizado por ser um server mais fácil, contudo com ping pior E o que é mais fácil nele é a obtenção dos itens, o PVP é igualmente como o LA, tem seus hackers, já que o hacker é pago e não tem o que bloquear O que é, categoriza muito a IMAX é a facilidade extrema de obter itens na galeria De prata, a de ouro, a de platina e inclusive cartão de acesso Como eu não tenho né, tem aqui ó, vamos lá, tem umas palinhas aqui, eu vou te mostrar como é que é a probabilidade ó Eu vou abrir aqui na louca ó, prata é prata, tá vendo ó, já vem permanente ó, um ALG permanente Entendeu ó, vem coisa pra caralho, tá ligado, vem arma muito assim, tipo arma, as armas de globe vem tudo aqui Entendeu, vem tudo de graça, tipo se você tá pensando em comprar uma arma, tipo pá Eu aqui na galeria de ouro aqui, pá, eu vou comprar uma arma, aí você olha assim, junta as balas, que é muito melhor, sai muito em conta você fazer isso É você juntar a bala pra pegar a arma que você queria, que uma hora ou outra todas essas armas saem, inclusive as armas de EMP, que é o chamado cast daqui, EMP E pra quem não conhece, aqui está a galeria das armas do dia 8 de 1 de 2016 As pistolas, tá vendo ó, tem até uma ZK, tem um AS disponível, tem um Assalto de Arc Plate, que é uma arma muito boa pra matar o bicho Ela tem um dano muito alto pra, tá vendo ó, tem uma Long Sword que entrou agora, o martelo do Chapolin As shotguns, tem uma ZK, tem uma AS, que é a MI100, apesar de ser nerfada, ela mata ainda muito bem Dois títulos na cabeça só, antes era um só, tem essa KS aqui, 23M que entrou agora, que eu não sei como é que é Mas pelo dano dela, ela parece pareada com a Mega, eu vou até testar ela depois, eu vou comprar aqui E vou brincar com ela depois, e tem as MCMG, tá vendo ó, uma USAS, que é uma arma muito foda pra você fazer PVE E o MP5 ZK, que é também muito foda pra fazer zumbizinho Tá vendo ó, eu vou só mostrar aqui a galeria, essa é a de ouro galera Pra vocês verem, tá vendo, tem a DQ, pra quem gosta de jogar epidemia aí ó Que é aquela medradora de H, que faz aqui com o Mestre Marge, tá vendo? Todas as categorias tem uma arma AS e ZK, ou seja, além de você ter, se você tiver as armas, você conseguir juntar balas de prata, balas de ouro e balas de platina Você ainda pode comprar manualmente as coisas fácil, fácil, tá ligado? Os guias, que são as roupas, tá ligado? Inclusive os drones galera, pra quem tá por fora do sistema dos drones, esse jogo ele dá drones de graça pra você logo no começo Mas é muito, muito fácil você pegar drones de MK2, MK3 É um pouquinho mais difícil pegar MK3 e épico, mas mesmo assim com bastante dedicação, farmando balas E só vem na bala de... em dois lugares, que é... em caso em três, que é... Galeria de platina, de tiro de platina Vem nas Drone Case, que são essas caixas especiais que tem aqui E como também tem no NA, quer dizer, no LA, Drone Case Tá lembrando? Você abre ela aqui, pode vir até épico, MK3 É uma coisa bem fuderosa E... como também a caixa de suprimentos, parece que vem drones se eu me lembro Deixa eu só confirmar Eu me lembro que vinha Deixa eu ver se bem Não acho que mais não, deve ter tirado É tirado, não vem mais drone aqui não Então no caso só é na parte das caixas de suprimentos e... E a galeria de platina, viu? Ou seja, pra quem não tem dinheiro pra jogar Botar um cash, mas quer obter itens pra ficar nivelado com os jogadores que gastam cash O NA é perfeito O server da EMACE é chamado NA É perfeito pra você Tanto... mas tem também uma coisa que vocês tem que saber O server da EMACE é muito vazio pra PVP Ele é categorizado mais como serve PVE Porque tem muito hack e a galera passa raiva, né? Aí os caras jogam mais PVE PVE Do que PVP Tá ligado? Aqui tem até um limite de nível Aqui tem até um limite de nível Level 15, tá ligado? Agora pra você jogar PVP Tá ligado? Tem que ter 3 salinhas só Os caras brincando aqui, tá ligado? É porque realmente quem joga aqui é porque não pode jogar o LA mesmo Ou porque tem nem condições de botar um cashzinho, tá ligado? Pronto, vamos lá pra ASEXO5 Pronto, estamos aqui no server da ASEXO5 Ele tem até um sistema igual ao do MAS que é de login Tela de login A EMACE ela fez um login integrado Que deixa bem mais seguro de certa forma, né? Mesmo assim ele é bolável E a diferença, a grande diferença da ASEXO5 É duas grandes pontos que a ASEXO5 tem Que a ONA não tem Um PVP extenso, né? Com mais jogadores Os caras viciados no PVP aqui na ASEXO5 E o PING O PING é no Brasil Ou seja, galera O servidor da ASEXO5 Atualmente está no Brasil Está em São Paulo Quanto mais perto de São Paulo Menor será seu PING Isso aqui é um sistema de assistência diária Que você ganha esses prêmios Se você completar 7 dias você ganha até isso aqui, ó Isso aqui você tem que ter um lugar de cuidado Porque isso aqui você tem que pegar no dia que fizer manutenção Que eles resetam toda quarta Aí, ou seja, você começa de quarta e vai até terça Aí você consegue todas as bonificações Porque as vezes você, digamos, abriu domingo Domingo, quarta reseta Você vai abrir só domingo, segunda, terça E vai resetar E quarta vai começar de novo Tem que tomar cuidado, galera E vamos lá Existe, né? As categorias de PVP Mas é bem mais lotado Vocês podem notar aqui, ó Pvp aqui é brutal Aqui é bem lotadozinho Legalzinho Mas o PVE também é, tá ligado? O PVE aqui é bem ocupado O pessoal joga mesmo, tá ligado? Ó, tem até mais do que lá Tá ligado? É bem ocupado O jogo é mais vivo do lado do ASEXO5 Porque o NA Teve uma época que tava muito cheio de hack Os caras não tava querendo denunciar E os hack foram comprando hack E espalhando hack E acabou estragando o jogo Aí como o povo só sabe reclamar E não quer, né? Trabalhar pra melhorar o servidor E aí tá na merda que tá E há quem Esteja pagando com a boca Por causa que ficava atirando pedra na DEMOS Porque eu e meus amiguinhos Faziam um serviço sujo de correr atrás da galera E vamos lá A única diferencial que a SEXO5 não tem em relação a ONA É isso Facilidade Pra obter itens de graça Aqui, infelizmente, é tudo no cash, galera É quase um PAG pra ganhar Um PAY TO WIN A galeria de ouro, ela tem armas básicas Mas é o mesmo modelo da galeria do Hazard Ops Que é o Mars da Europa Que é o ZMR europeu O Hazard Ops Ele tem uma coisa legal Que é a P90 na galeria Pra quem gosta de arma Que não precisa de muita técnica Tá aí Tem a M1921 Que também é muito foda Muito foda mesmo Duas armas pra você ser pobre E ser feliz Fora a AKS Que é uma arma muito boa Quando você pega a manha, né? Das escopetas básicas, né? Tem a MAG-7 Pra quem gosta E as armas As pistolas Ultimamente botaram essa Globo 18 Que é muito bom, né? Tem uma Godly Eagle Que é uma arma Uma Desert Eagle douradinha E o legal Que é mais vivo, né? Aqui acontece Que eles simplesmente Eles tem uma Digamos Eles são mais O Cash é mais ofensivo É agressivo É um marketing agressivo Aqui Eles vivem colocando Armas épicas Na galeria No caso Na loja Pra cara que gosta De gastar um cash De investir no Char Esse lugar aqui é perfeito Porque Eles botam armas muito foda Na galeria Aí se você não quer Passar Né? Horas e horas No PVS Fodendo, tá ligado? Você simplesmente Aproveita essas promoções E compra do velho Porque vale a pena Tem umas armas épicas, tá ligado? Não nessa conta Essa conta aqui É uma conta Que eu fiz zerada Só porque ela tá muito No Cash Eu não fiz mais comprar nada Ela tem grande armas aqui E simplesmente Eu não iria usar mais nela Tá ligado? Mas O diferencial Mesmo Da Sexo 5 É o ping O ping que é grandioso Abaixo de 100 Sempre Se você for o BR Seu ping mais alto É esses de 110 Se você morar na casa do caralho Longe de São Paulo Tipo Natal Sei lá É Aí simplesmente Você vai ter um ping assim Por volta de 110 Mas O ping é instável Filezinho ainda E realmente Tá melhor nesse sentido Se você não quer ter muito estresse Aqui é o melhor lugar Tem umas roupas que não chegam no NA Porque São roupas com direitos autorais E o NA Toma muito medo Tem um cagaço muito grande Com essas roupas Como essa aqui ó Do Assassin's Creed Tem uma balaquinha do caralho né? Mas o servidor é muito no Cash Tá ligado? É muito no Cash mesmo Não tem pra onde Aqui vem o CB Coisa que não existe no NA No NA Você tem que Com o pé Você tem que pegar Na galeria de ouro Tem um cano CB Pra quem não sabe O cano CB É um cano Que você coloca nas armas Vou mostrar pra vocês aqui Um exemplo Que concede um dano maior Ó Tá vendo ó O normal seria isso ó Que dá digamos Mais 4 de alcance Já o CB Ele em vez de dar alcance Ele dá É dano Tá ligado? Mais 4 de dano E nisso deixa bem apelão Tá ligado? Ele dá as armas Matando feito merda Entenderam? Pronto Esse é o diferencial Entre os dois SEV Galera Ambos são bons Tá ligado? O ping é alto É mas vocês Com sorte Com servidor bom No caso O operador Você for decente Você joga de boa NA Tá ligado? E se vocês querem curtir Tá ligado? Os dois curtam Porque eu infelizmente Estou parado no NA Porque o servo da IMES Não tem nada Eu gosto de PVP Eu gosto de eventos Eu gosto das coisas E como lá está morgado Ninguém quer fazer nada Eu parei por lá E estou só na SEXO FIVE Será por enquanto Vai que eles revivem Eles começam a fazer eventos E fica Tá ligado Um negócio bem legal Tá ligado? Beleza Seus putz Eu vou ficar por aqui Eu espero que tenham gostado Duvido E qualquer pergunta Qualquer pergunta Façam aí Que eu respondo Beleza Seus putz E curta o vídeo Compartilha com seus amigos Vamos fazer meu canal Crescer Para que eu Consiga fazer mais vídeos Para você Vocês não querem ficar sem a dragoinha Não querem né? Valeu Seus putz Abração Tchau Tchau Tchau